A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para o estudo de hoje. Aqui quem vos fala é a Angélica Lopes, que vai coordenar o estudo do Livro dos Espíritos no dia de hoje. Bom, hoje contamos com a presença para esse estudo de Marcelo Aranda. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindo. Que a paz, o Senhor e o bem, a fraternidade e a esperança entrem em cada lar que for nos ouvir. Alessandra Garrido. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. E a nossa querida Guilhermina Galvão. Que bom, tudo bem. Que bom estar de novo com vocês sempre. Ah, isso é muito bom. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo que diz da classificação dos Espíritos que chega na segunda ordem. Hoje nós vamos iniciar o estudo da segunda ordem dos Espíritos, os chamados Espíritos bons. E nesse estudo nós vamos trabalhar quatro classes. A quinta classe, que diz respeito aos Espíritos benevolentes, os de bondade. A quarta classe, que são os Espíritos mais voltados para a ciência. E a terceira classe, que são os Espíritos de sabedoria. E terminando o estudo com a segunda classe, que são os Espíritos superiores. Hoje, em especial, vamos tratar da quinta classe. Os Espíritos bons. Então, nós, como parece que a questão parece ser pequena, mas eu acredito que nós vamos ter muita coisa para falar para vocês. E eu vou iniciar o estudo, questão 108. Quinta classe. Espíritos benévolos. Sua qualidade predominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E para estudarmos isso e podermos entender um pouquinho mais a fundo essa questão, vamos iniciar. Nós temos dois professores aqui, né? Eu vou iniciar pelo feminino. Alessandra. Vamos... As damas têm a vez, não é isso? É verdade. Sempre. Então, vamos lá. Vamos para as suas colocações a respeito dos Espíritos benevolentes. É, muita gratidão estar aqui com vocês, né? Porque, sem dúvida, é um lugar de muito aprendizado para todos nós. Cada vez que lemos o Livro dos Espíritos, são muitos aprendizados que nós temos. E o interessante desse item, dos Espíritos benévolos, é a questão que se coloca como sentem prazer em prestar serviço aos homens. Eu acho que é algo que precisa ser valorizado, observado, e muitas vezes não estamos tão atentos a isso. A gente vive numa sociedade que valoriza muito um tipo específico de saber, um tipo específico de conhecimento, né? E muitas das vezes, esses Espíritos passam despercebidos. Muitas das vezes, são desprezados até pela sociedade. São apagados, né? São invisíveis. São aquelas pessoas que prestam, muitas vezes, pequenos, entre aspas, né? Serviços. Mas prestam com todo o seu coração. Com todo o seu amor. Com todo o seu comprometimento e responsabilidade. Isso não precisa, necessariamente, de um conhecimento técnico. Então, quantas vezes nós temos oportunidade de cruzar com essas pessoas, e espíritos como esses, e não valorizamos, né? Às vezes, nem bom dia damos a essas pessoas. E elas estão aí. Existem espíritos nessa condição, na Terra, que, por vários motivos, não conseguiram se desenvolver nessa parte mais intelectual. Motivos diversos, né? Cada um por sua singularidade. Mas que já possui esse dom de amar. Que é algo de que precisamos, fundamentalmente, para mudar esse planeta, para mudar esse país. É o amor, gente. É o amor ao próximo. De que adianta o conhecimento técnico sem esse lado? Que é o que vai nos movimentar, fundamentalmente, enquanto sociedade. Então, quero destacar, sim, a nossa falta de consciência e falta de percepção para esses irmãos que tanto têm a nos ensinar. Eu abri o programa hoje falando a respeito da aprendizagem. Como eu aprendo aqui, né? E como, assim, eu acho que eu tenho que aprender com todos esses seres que estão aí pelo planeta, tentando fazer o bem de forma desprendida. E que, muitas vezes, são ignorados e desconhecidos pela sociedade. Eu acho que é uma primeira reflexão para a gente. É como nós temos que estar atentos à oportunidade de aprendizado. E não aquele aprendizado técnico, específico, acadêmico. Mas é o aprendizado da vida, né? É interessante a gente olhar a questão e tentar pegar as palavras aqui que o Kardec, os espíritos, queriam trazer para a gente. E a primeira palavra que ele coloca é que esse tipo de espírito ele tem como sua qualidade dominante. Quer dizer, sua maior qualidade. A bondade. Hoje, vemos muito na sociedade, parece que essa qualidade falta muitas vezes. Alguns em pequenas palavras, pequenos gestos. Outras em eloquência, em atos absurdos. Por quê? Irracionais, às vezes. Porque eles ainda não conquistaram a bondade. Porque a bondade, podemos treinar a bondade, né? Joana de Anjos, nome integral, ela vai dizer que, muitas vezes, é melhor a criatura fazer uma atividade caritativa, né? De caridade, de bondade forçada, tipo, vou lá que eu tenho que aprender. Do que não fazer nada. Porque ela diz que a bondade também se aprende. E se aprende na prática. Você vai lá e aí, por exemplo, você vê uma pessoa na rua, você vai com um grupo de socorristas que levam uma comida. E aí você pode ir até forçado, né? Eu tenho que ir porque quero garantir um terreninho lá no nosso lar. Claro que isso é impossível. Mas, tem gente que, às vezes, pensa dessa forma, né? Traz aquele ranço católico do céu, do terreninho no céu. Mas, a Joana não se incomoda, porque ela entende que aquilo é um exercício. Um exercício de aprendizado. De aprendizado da bondade. E a pessoa, ela diz que a pessoa, de tanto repetir aquilo, uma hora, aquele gesto passa a ser natural. Ela faz sem perceber. Aqui, então, nessa questão 108 do Livro dos Espíritos, ele diz que para esses Espíritos, quer dizer, alguns até encarnados, a bondade é um ato natural. Natural, prazeroso. O Espírito Miriamês, num livro chamado de Estudo Comentado do Livro dos Espíritos, ele vai dizer para a gente que esses Espíritos, os Espíritos benévolos ou benevolentes, eles alcançaram, em profundidade, o conhecimento da moral. Então, veja, que Joana fala do conhecimento da moral, do treinamento da moral. E Miriamês também vem, traz a mesma reflexão. Então, se você não está nos ouvindo, né? Ou gosta de estudar, pegue lá os livros, leia, né? Coloque em prática isso. Isso é uma reflexão importante. A gente olhar pra gente mesmo. Emmanuel também coloca isso no Consolador. Isso. E é interessante a gente entender o sentido do que vem a ser bondade, porque nem isso a gente conhece hoje em dia. Não sabe o significado, a semântica da palavra. E nós temos, em cima do que você colocou, são habilidades, como Joana coloca, né? Aprendidas. Ou seja, pra que fique um pouco mais natural o nosso entendimento, vamos ver, você não sabe dirigir, você vai pra autoescola, começa a aprender. A princípio, é aquele treinamento muito... Técnico, né? Técnico, muito assim, de sensorial mesmo. Passa a marcha, observa isso, observa aquilo. Depois você entra no automatismo, que você não vai precisar mais pensar na troca dos pés, na troca das mãos, vira aqui, vira ali, vai fazer automaticamente e sem sacrifício, sem sofrimento. Assim é com o processo de aprendizado em ser bom. E como é que a gente pode entender o que é ser bom? É, eu estava justamente ouvindo aqui os companheiros. Ele coloca como, no início a frase, a qualidade dominante dela é a bondade. E aí, achei fantástico, sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Ou seja, quando você já desenvolve a bondade, é automático, você é bom e naturalmente, dentro da bondade que você desenvolveu dentro de si, você tem a iniciativa de proteger o outro. Porque você percebe, você intui perigos, você intui dificuldades, e não precisa que o outro te peça, você já automaticamente percebe e você tem o impulso de estar ali, de ser a mão. Quantas pessoas, e aí a gente vai ver logo em seguida, no segundo a segunda parte, quantas pessoas a gente conhece assim, que são pessoas que não têm, muitas aspas, o intelecto muito desenvolvido, mas que são prestadoras mesmo, pessoas que se interessam, que se disponibilizam, é a palavra certa, se disponibilizam para ajudar, para colaborar. E aí eu vou, o meu raciocínio é um pouco mais cruel, quanto de nós faz isso? Com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade técnica, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa... Com a capacidade de compreensão, né? É, capacidade de compreensão, e está desprendido a ponto. Estudamos tanto. Quantos de nós estão dentro dessa categoria de estar, a qualidade dominante ser a bondade, e ter o prazer em servir, em proteger. Eu pensei exatamente isso, é a autocrítica funcionando. A gente, é a história da gente começar a pensar nisso. É, eu vejo muito assim, quando eu trago alguma reflexão minha em relação a qualquer estudo que eu já participei aqui, eu sempre tento sensibilizar os nossos ouvintes para a prática. Isso. Ou seja, o que isso vai tocar em você? Em que isso vai promover a sua reflexão, a sua mudança? É o teu cotidiano. Porque é para isso que a gente está aqui. Exatamente. na segunda parte do nosso estudo, a gente vai começar a visualizar melhor isso na nossa vida. Vamos à nossa... Isso. ...vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Vamos, sim, comentar a respeito disso. E quem está com mais, assim... A gente tem que pensar no desprendimento que nós temos em relação às coisas materiais. Eu acho que a bondade, ela está muito ligada a isso, a uma questão de emoção, a uma questão de sensibilidade moral, ética, mas intuitiva, não racionalizada. entende? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa humilde, simples, que não tem onde cair morto, eles são muito mais prestativos e... Como é que se diz? Presente na vida do seu próximo do que alguém que sabe, poxa, aquela pessoa tem consciência porque aquela pessoa está precisando de ajuda, mas não vai dar para eu ajudar agora, não. Entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver a questão do prazer, eles nem sabem que, ai, eu vou fazer porque eu vou ficar super regogitada com essa ação. Não, não é por aí, eles fazem porque eles estão tranquilos, porque é como se fosse um dever para eles, entende? O que vocês acham? É impressionante, eu lembro da primeira vez que você falou isso, a primeira vez que eu fui como voluntário lá no Cru Paiti, que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer o seu Amazonas, Hércules, E aí, nós chegamos lá, eu era jovenzinho, devia ter uns 13 para 14, alguma coisa assim, parecida, e aí você vai com aquela coisa assim, ah, eu vou levar muito, eu não levei nada, eu levei, eu aprendi, eu ganhei um banho de estudo, de aprendizado, quando a gente entrou em cada leito, e aí as pessoas foram contando as suas histórias, as suas vidas, então quando você abre o seu coração para, vamos chamar assim, colocar a bondade em prática, você toma um banho da bondade, você recebe a bondade daquele outro, então tem esse lado da fraternidade, do amor, que é muito interessante, então quando a gente lê aqui, a gente olhar por esse aspecto, porque senão a gente acha sempre, nossa vaidade, nosso orgulho, eu vou lá porque agora eu vou ajudar meu próximo, meus irmãos, você vai receber muito, muitas bênçãos, muito aprendizado, então é uma oportunidade riquíssima de abrir o seu coração e deixar a bondade fluir através desse treinamento do amor. E essa questão, eles são limitados no conhecimento a controvérsias. Sim, que conhecimento? Quem está determinando o conhecimento? E sobre isso, Alessandra tem um papo reto, né? Nós estamos conversando sobre isso, antes de começar o programa, sobre a teoria que o Freire traz, o Paulo Freire, ele fala que não há saber mais nem saber menos, há saberes. Exatamente. Que eu acho que é uma teoria que muito colabora para todos nós, educadores ou não, porque todas as pessoas que estão aí na vida querendo crescer, estão também educando de certa forma e aprendendo, né? Então o Freire fala isso, então nesse sentido, é interessante a gente observar, né? Até pegando um gancho do que o Marcelo falou, que a sua qualidade dominante à bondade significa que ele também tem esse espírito chamado de benevolentes, ele também tem outras qualidades além da bondade e quem sabe ele não tem características de inteligência pouco reconhecidas na sociedade, mas que são também inteligências que devem ser levadas em consideração, né? Então é nesse sentido que Angélica levantou a questão da controvérsia, porque eles também têm um tipo de inteligência, mas talvez uma inteligência menos reconhecida na nossa sociedade, que leva tanto em conta, muitas das vezes, inteligências utilitaristas, assim, de uma forma muito pragmática, objetiva, e não leva em conta outros tipos de saberes, como a própria inteligência emocional, né? De saber lidar com o outro, né? E o que eu achei interessante é, dentro dessa qualidade da bondade, se a gente tem prazer de prestar serviços, observam, quando você tem prazer de prestar serviço, você observa o outro, o que o outro pode, precisa que eu possa ajudar, é o raciocínio direto e objetivo, e aí, e proteger. Aí eu volto, como sempre, o que a gente faz dentro desse papel? O que nós, que temos conhecimento técnico, nós, que teoricamente temos uma inteligência mais aberta, que temos conhecimentos outros, além desses companheiros tem, teoricamente, por que a gente não também se aproxima dessa categoria? Basta abrir o nosso coração e olhar o outro. Não com aquele olhar categorizado. É o olhar, o outro é o outro. O outro é o irmão. Seja ele, aquele pobrezinho que está vendendo coisa no sinal e que às vezes te incomoda, às vezes você não tem o troco, às vezes... Seja o outro que te aborda, seja o outro, qualquer que seja o outro, seja o outro que está em Curupaiti no leito, qualquer que seja o outro. É esse olhar que nós precisamos desenvolver dentro dessa categoria caso não estejamos nela. Então, é esse olhar que eu queria colocar como discussão. Precisamos, todos nós, nesse momento, no momento que a gente está vivendo no mundo, eu estava pensando ontem, estava discutindo com uma pessoa amiga sobre o que está acontecendo na Síria, como aquele terremoto, aquela coisa horrorosa, e a gente tem que ter esse olhar, nem que seja para você, quando você não pode fazer nada, você pelo menos você ora por ele, você emite energia, você libera energia, mas é dentro dessa categoria. Isso é só para provocação mesmo. Não, e eu acho interessante porque a mudança da forma como você enxerga o seu próximo, eu acho que é o primeiro ato, é o primeiro exercício de bondade que você pode ter. Porque, por exemplo, você citou aí os que vendem balas nos sinais, que às vezes é muito incômodo para algumas pessoas, mas se a gente for analisar possibilidades, qual a diferença do cara que está vendendo bala no sinal para aquele que está vendendo roupa no shopping? Sim. O que está vendendo roupa no shopping está no ar-condicionado, está com seu salário garantido, está com seus direitos trabalhistas garantidos, e quem está na rua está tentando sobreviver para levar qualquer coisa para dentro de casa, debaixo de um sol escaldante, às vezes sem alimentação nenhuma, cara, que perigo eles, qual é o perigo? Será que vem de lá para cá ou daqui para lá? Temos que analisar isso, esse é o primeiro exercício, vamos começar a mudar a nossa linha de raciocínio, nosso olhar para o nosso próximo, as condições em que eles se encontram, e às vezes ouvir em silêncio também é um ato de bondade. É interessante também no livro Fonte Viva do Chico com o Emmanuel, o Emmanuel vai ter um texto chamado Fraternidade, que ele começa com aquela frase emblemática de Jesus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a bondade está muito associada à questão do amor, de amar. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa que é bondosa, que faz bondade, ela é reconhecida. É pressuposto, né? Porque ela tem, emana dela esse amor, e aí, nessa mensagem, o Emmanuel chama atenção para a questão da fraternidade, para que ela seja pura, para que ela seja singela, que permita nos amparar. Então, veja que interessante, a gente tem que tomar cuidado desse aspecto da bondade, que muitos ficam preocupados com a bondade para fora, mas também tem a bondade dentro do próprio lar. Senão, a gente vira tiranos do lar. Compreendendo o quê? Tendo benevolência, empatia, o famoso bip que os espíritos falam, e o perdão. Por quê? A bondade também dialoga com esses sentimentos. Porque, se você é bondoso, você olha para o outro não como o fulano ou o ciclano. Por exemplo, eu olho para a guia de mina e não vejo a guia de mina. Eu vejo um espírito imortal que em algum momento ali vai ter muito mais acertos, mas também, de vez em quando, pode derrapar para alguma situação. E assim também a gente precisa exercitar esse olhar para os outros. Às vezes a gente olha da indicada, vê o marido, vê a esposa, e só vê o marido e a esposa. Esquece que vê um espírito imortal, vê um médium, que aí tem mais sensibilidade para as coisas. Que não por acaso está com você vivendo nesse momento. Então é interessante que o Emmanuel chama atenção para isso. A fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Então veja que ele chama atenção para isso. Que a bondade está associada com esses sentimentos. Para que a gente possa levar isso para o nosso lar e também para toda a sociedade. Uma questão, também para agregar, é que a gente está tentando destrinchar a palavra bondade aqui, cada um trazendo um pouquinho. E Marcelo fala ali em humildade, fundamental. A gente percebe essa característica, principalmente na disponibilidade de aprender, de se tornar um aprendiz. Então, a pessoa, muitas vezes, que tem a parte do conhecimento muito avançada, é uma cilada. Porque ela pode cair na arrogância, que é um item que vai ser discutido no próximo estudo. Então, isso pode ser uma cilada e pode prejudicar também o lado evolutivo, caso as duas asas, como diz a doutrina, não caminhem juntos. Então, essa disponibilidade de aprender é uma característica que a gente observa nessas pessoas, nesses espíritos, que estão sempre aprendendo. Eu acho que é algo que a gente tem que desenvolver. Também era defendido pelo Freire, que o bom educador tem que ser aquele que está aberto, está sempre se autoconstruindo o tempo todo. E eu acho que dialoga diretamente com essa característica dos espíritos benevolentes. Essa bondade, como a Angélica falou, é ouvir o outro, é aprender com o outro, como o Marcelo falou, é entender o outro em espírito imortal, é ter esse olhar para o outro, sair um pouco do si e olhar para o outro. Agora, esta questão de olhar para o outro implica numa situação um pouco mais complexa, que é você olhar para si mesmo. Porque, se você não se conhece, se você não conhece as suas capacidades, as suas limitações, você não tem condições técnicas de reconhecer o outro como um indivíduo em processo de evolução. É, só que tem um detalhe importante, se você me permite. A gente pode cair na armadilha de dizer, ah, não, mas eu tenho dificuldades, ah, eu tenho traumas, ah, eu tenho problemas, ah, eu tenho... O problema é seu. Você precisa conseguir caminhar, porque tudo aquilo que a gente se vitimiza e a gente se esconde através da vitimização, porque o outro está sempre responsável, claro, o outro é sempre o culpado, então, é um exercício. É o exercício da gente procurar superar isso em função do amor. É. Então, deixo como reflexão para o estudo de hoje, que foi particularmente, eu adoro, né? Essa questão de você se visualizar praticar com você a bondade de se melhorar cada vez mais, de ser mais desprendido e começar a enxergar o outro com outros olhos e as tuas ações que sejam mais livres, mais gentis e mais despretenciosas. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo dia de hoje, pelo estudo de hoje. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos na parte das instruções dos Espíritos. e vamos continuar seguindo pelo seu item 11, Emprego da Riqueza. É uma mensagem do Espírito Cheverry em Bordeaux 1861. Vamos ouvir aqui o que nosso irmão tem para nos dizer. Ele diz assim, Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionem o gozo de paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá que fizeste economo infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na tua satisfação pessoal? Então, a riqueza, qualquer que seja ela, que nós temos ou detemos aqui, temos posse dela enquanto encarnados, ela nos foi otorgada por Deus para fazermos bom uso. Então, o bom uso na concepção divina não é atender apenas aos meus desejos, às minhas coisas pessoais, meus anseios. Nada contra atender a isso. Se Deus me deu umas riquezas, eu posso usá-las para minha satisfação, mas eu não posso usá-las só para minha satisfação. Eu costumo dizer, a diferença é só este adverbo de modo, somente. Eu não posso usar a riqueza somente para meu gozo pessoal. Eu tenho que atender ao dono da riqueza, eu sou apenas um econômico, um administrador. então, se eu sou contratado para administrar os bens de uma pessoa muito rica, ela vai dizer, Antônio, você está autorizado a administrar meus bens, eu quero o lucro disso, de vez em quando eu venho aqui conferir. Agora, não impede de você ganhar bem ou sofrer de parte até combinar antes, você vai ter direito a isso ou aquilo e o seu salário é este, ou sua comissão está determinado. porque o patrão sabe que eventualmente eu vou poder sair dos eixos pelas tentações então é melhor ficar registrado aqui quais são os seus direitos. Deus não faz isso, não tem nenhum contrato. O contrato é de coração a coração, não é de boca, é de coração. Então, Antônio, você vai lá, você vai ter isso, 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 usa da melhor maneira, ou seja, atenda aos meus pequeninos, aqueles que precisam, nada contra você também usar. agora vai ficar na sua consciência, no seu coração, o quanto você vai usar. Não tem contrário, dizendo eu posso usar x por cento, eu vou ter um salário de y, não existe isso, é a minha consciência, o meu coração que vai determinar. E aí, que mora o perigo, como se costuma dizer. Qual é então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Rico, dá o do teu supérfluo. Faz mais, dá um pouco do que te é necessário, porque de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queja com medo de seres enganados, vais às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que as molas. Espalhe em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros às boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalhe à tua volta os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Nosso irmão aqui está sendo conciso, mas está dizendo aqui grandes verdades. Primeiro, nós temos que ver essa parte aqui que ele fala que nós temos que dar não só do que nos é superfluo. O que está sobrando eu vou dar. É o que a gente eventualmente faz. A gente tem que dar também um pouco daquilo que é o nosso consumo normal, não é que vai fazer falta, mas é do nosso consumo. Consome um pouco menos disso e atende ao necessitado. Agora, tem que fazer isso, primeira recomendação dele aqui, é a caridade plena de amor que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. temos que fazer isso, atender ao necessitado nessas coisas, digamos, materiais, mas sem humilhá-lo. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de necessidade, mas não foi a vida dela o tempo todo desta forma. É um episódio, uma situação momentânea e ela se constrange de receber ajuda. Quando ela chega a mostrar que está precisando ou chega a pedir, para ela é um sacrifício muito grande, é uma luta contra os seus próprios sentimentos, seu orgulho, suas vaidades que todos nós temos. Então, nós temos que ajudar sem humilhar. Por isso que eu sempre digo que fazer o bem é difícil. É preciso ter muita inteligência e sabedoria para fazer o bem para não piorar a situação. Às vezes você está querendo ajudar e atrapalha. Eu tinha um tio que falava muito isso. Às vezes você quer fazer um beija-flor mas sai um morcego porque você se enrolou querendo fazer o bem fazer um beija-flor e se atrapalhou virou um morcego. Você tem que ter sabedoria para isso. A primeira delas é dar sem humilhar. Se você puder ajudar a pessoa oferecendo ela um serviço um emprego uma atividade remunerada que ela possa se sentir assim, grata pelo trabalho. a consequência do trabalho é a remuneração mas primeiro ela fica feliz que você arrumou um trabalho. Se você não tem como arrumar um trabalho para ela um emprego você pode arrumar ela um serviço na sua casa um serviço no seu carro alguma coisa que você possa fazer. a minha esposa ela ajudava muitas pessoas dessa forma às vezes. Ela via a pessoa estar muito necessitada ela chamava lá para fazer um trabalhinho na loja que a gente tinha fazer uma limpeza lá na loja dar uma arrumada ou lá em casa e a pessoa se sentir porque as pessoas são pessoas que não estão nesse ritmo de trabalho não é uma profissional da faxina da diária não é uma diarista são pessoas que não estão acostumadas com isso e vai chegar e vai falar vem cá vou te dar um dinheiro a pessoa fica constrangida então tem que ter sabedoria para não humilhar as pessoas isso é o primeiro ponto que ele trata aqui e outra coisa não repilas o que se queixa com medo de seres enganados vai às origens do mal é muito comum nós sentimos isso porque às vezes a pessoa a gente não conhece a pessoa a pessoa vem nos pedir diretamente preciso disso ou daquilo pede dinheiro ou pede comida pede o que for vai-se na sua casa ou na rua e nem sempre nós estamos preparados para isso porque a gente está com a cabeça cheia de situações problemas para resolver chega uma pessoa e te cutuca e pede alguma coisa você não sabe nem o que responder de repente e às vezes você nega porque acha que aquilo é enganação e depois fica arrependido porque negou às vezes você atende e depois fica puxa vida esse cara será que não estava me enganando isso passa na nossa cabeça tem até no programa respondendo aos ouvintes um ouvinte fez uma pergunta desse tipo porque ela se sente constrangida na hora que a pessoa bate a porta e pede uma ajuda ela não sabe se ajuda ou se não ajuda ela falou que ajudou uma vez e depois o vizinho foi dizer que é um habitué de consumo de drogas o que ela deve fazer está perguntando a nós eu penso assim como diz ele aqui não repilas o que se queixa com medo de ser enganado vai descobrir a origem do mal que ele está passando então ela não repeliu está certa ela atendeu depois descobriu que a pessoa estava fazendo o mau uso da ajuda aí ela decide se quer continuar ajudando porque ela pode querer ajudar e ao mesmo tempo conversar com a pessoa para ela não fazer isso eu sei que é difícil convencer uma pessoa que é usuário de de drogas a largar a pessoa chegar só no papo e dizer ah não vou mais usar porque fulano falou para não usar isso é difícil quase que impossível mas você pode tentar e se achar que não vale a pena ajudar essa pessoa porque ela não está fazendo por onde tudo bem é nossa consciência nós temos que seguir nosso coração ah mas o coração erra se ele acertasse todas nós estamos agora ao lado de Jesus se nós estamos aqui porque nosso coração erra nosso cérebro erra todos os nossos pensamentos nossos erram ainda então não vai ser na hora de praticar a caridade e ajudar alguém que nós vamos acertar todas as vezes mas de tanta gente treinar insistir e fazer a gente acaba sendo ajudado pelos bons espíritos que nos orientam de forma a fazer o certo eu sempre sigo a minha primeira intuição se é para ajudar o ajudo se não é para não ajudar não ajuda é a primeira porque se eu ficar pensando enrola tudo enrola eu tenho que fazer na hora teve um outro dia lá perto de da padaria que eu vou um senhor do jovem ainda com um garotinho pedindo um dinheiro que era para comprar comida para o garotinho aí eu falei tudo bem vou te dar aí o dinheiro e ele estava fumando aí eu falei olha eu vou te ajudar mas você por favor não vai gastar dinheiro comprando cigarros você tem que fazer uma força para largar isso primeiro a criança aí né ah não o senhor está certo isso aqui porque me deram eu não compro tá bom filho eu não é boa o que é que segue passou uns dias ele estava em frente a um outro comércio ele com o garotinho estava lá ele fumando aí veio me pedir eu só fiz o sinal aqueles gestos com a mão na boca mostrando que ele estava fumando para aí ele já vê umas duas três vezes quando ele me olha ele já ri amarelo e vai embora porque ele eu fiz a primeira parte eu ajudei você ter ouvido o cigarro tudo bem acontece mas ele tem que se esforçar para isso não é só dar comida você tem que mal ou bem dar uma ajuda moral também não estou dizendo que eu sou vamos dizer assim digno não é isso mas pelo menos mostrar isso não é uma boa você tem que fazer um esforço para deixar isso porque se sair em primeiro lugar vem a criança que supostamente é seu filho ele é um sujeito jovem deve ter uns trinta e poucos anos quer dizer não estou aqui para julgar ninguém mas em tese ele poderia naquele comércio uma rua tem muitas lojas de tudo quanto é tipo ali é caminhão descarregando todo dia ali mercadoria ele conseguiu um trocado ali gente então ele não quer acha que é mais fácil pedir vida que segue aí segue com ele agora ele outro que apareceu pô vou ajudar mas ele já ficou fora da minha lista não ah Antônio está errado você tem que continuar ajudando pode até ser pode ser que eu esteja errado eu não estou dizendo que eu sempre certo mas eu tenho que seguir a minha cabeça e meu coração eles só vão estar 100% acertando quando eu vou em espírito puro aí eu vou acertar todas mas por enquanto eu vou acertar uma e eu vou errar outra e eu vou tentando com o hábito e melhorando o meu meu índice e outra coisa que ele fala aqui que eu também costumo dizer a vocês toda vez que vem esse assunto a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro ou seja a inteligência também é riqueza gente não é só o ouro não a inteligência o conhecimento a beleza a saúde tudo isso a paz que a gente possa ter na família tudo isso são riquezas não é? a riqueza não é só a pecuniária a monetária a riqueza também é tudo aquilo que nós temos a mais e que a maioria das pessoas não tem se a pessoa é muito bonita a maioria das pessoas é assim não a maioria é mais ou menos bonita ou feia os bonitos se sobressaem então ela tem que usar essa beleza é uma riqueza para o bem se ela vai ser um artista vai ser uma pessoa de proeminência nesse campo tem que usar isso para ajudar se ela ganha dinheiro com isso vai posar vai ser modelo parte disso tem que ajudar as outras pessoas principalmente aqueles que estão no trabalho ajudando a ela a ganhar o dinheiro com a beleza ou ele não estou na ela mas ele também a saúde se tem saúde tem que ajudar a pessoa que não tem saúde não sou médico mas posso empurrar uma cadeira de rodas posso ajudar a botar numa maca posso fazer as compras para a pessoa tem muitas maneiras eu estou com saúde não é o meu caso eu não sou jovem mas se a pessoa é jovem tem saúde ela tem que usar isso é uma riqueza porque toda riqueza está aqui por empréstimo pode ser tirada a qualquer momento e Deus deu para a gente usar a parábola dos talentos não deu para enterrar no quintal deu para usar então ela fala que a inteligência deve te servir como a riqueza da inteligência deve te servir como a riqueza do ouro espalha a tua volta os tesouros da instrução ou seja o conhecimento você tem conhecimento tem que espalhar o meu conhecimento derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor eles frutificarão então se eu detenho algum conhecimento eu tenho que usar esse conhecimento em benefício das pessoas ou para fazer alguma coisa por elas ou para ensiná-las a fazer as coisas de uma forma melhor para isso eu estudei Deus me permitiu que eu estudasse que eu aprendesse que eu gostasse se eu gosto de ler gosto de aprender eu tenho que passar isso adiante não pode ficar só para mim eu sei tudo e pronto se Jesus pensasse dessa forma como é que nós íamos ficar ele teria vindo aqui passar esses conhecimentos maravilhosos Allan Kardec teria tido esse trabalhão que teve aqui para nos passar essas mensagens esse estudo se ele não resolvesse usar a sua inteligência seu conhecimento para poder espargir isso para todos nós e hoje quantas pessoas estão usufruindo desse conhecimento para o bem então é isso aí o CVRI está muito certo é uma mensagem curta mas muito importante no meu livro aqui está toda sublinhada essas partes todas aqui estão marcadas para eu não esquecer da importância dessa situação eu sei que é difícil muito difícil para nós saber a hora exata de usar todas essas riquezas que eu citei da maneira certa do momento certo com as pessoas certas mas eu volto a dizer a vocês só tem uma maneira da gente acertar mais do que errar na hora de praticar a caridade cumprindo isso que ele falou aqui não humilhar a pessoa dar do nosso não só do seu pé mas de algo que a gente tenha e que a gente possa mesmo que não vá fazer falta a gente pode ajudar é a gente insistir nisso é fazer sempre fazendo sempre a gente vai treinando para ter aquela perspicácia de ver o que tem que fazer na hora que a gente é pego de surpresa muitas vezes com essas histórias de pessoas pedindo então para a gente estar sempre com a resposta certa a gente tem que treinar porque além de nós adquirirmos com o treinamento essa capacidade os espíritos que estão vendo o nosso trabalho vão nos ajudar e vão nos encaminhar pessoas que realmente precisam ou vão nos dar aquele toque de saber se devo continuar ou não então eu acho que a gente tem condições de pouco a pouco ir melhorando e quando a gente descobrir que errou ajudou quem não devia ou deixou de ajudar quem devia paciência gente próximo a gente tenta fazer melhor não é verdade? é isso aí gente o que tínhamos hoje é isso desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora